E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Eu estou ótimo! Antes de tudo, eu quero avisar a galera do Paraná, que eu vou ter um final de semana todinho só pra eles. Sexta agora, dia 23 de outubro, eu vou estar em Maringá, no Teatro Marista, 7 horas da noite. Dia 24 de outubro, sábado, eu vou estar em Cascavel, Paraná, no Teatro Municipal, 7 horas da noite. E no dia 25 de outubro, eu estou em Londrina, Paraná, no Teatro Marista, 7 horas da noite. Ui! Como é que eu fui pra comprar a ingressa? É só entrar nesse site que tá aparecendo aqui. Lá tem pra você comprar pela internet e tem também a loja que você pode ir lá comprar e retirar a mão. Rapaz, eu encontrei com um fã meu um dia desse, um fã, né? E ele disse que ele se identificava muito com a minha infância. Então eu resolvi contar mais sobre a minha infância pra vocês. Eu vou me abrir. A coisa que eu tinha mais raiva quando eu era criança é porque, tipo assim, a gente inventa de sair com os amigos da gente, né? Primeiro, a gente passa um dia, um dia se preparando, se preparando pra pedir. A gente passa um dia se preparando pra pedir pra mãe pra sair. Tem que pedir a Deus que o pai esteja em casa também. Porque se você for pedir só pra mãe, ela vai te enrolar dizendo assim, não tem que esperar seu pai chegar pra poder pedir a ele. Primeiro que ela é aleijada, não dá pra ligar pra ele não. Não, tem que tá lá, o pai tem que tá lá. Então quando meus amigos combinavam de sair, eu tinha que passar um dia, um dia inteiro. Nossa! Ai, como eu amo a minha mãe, meu Deus! Nossa, Senhor! Que família linda o Senhor me deu, hein, cara? O Whindersson pega uma água ali pra mim, claro, claro, mãe, claro, pega uma água, pega duas águas, faça chover se a senhora quiser. O Whindersson tem como tu varrer a casa pra mim, varro sim, mãe, claro que eu varro, você quer que eu limpe com a língua? A gente passava um dia inteiro fazendo os gostos dela. A gente passava um dia todinho fazendo os gostos, todinho que Deus dava. E a mãe da gente sabia que a gente tava fazendo aquilo ali pra gente pedir ela pra sair. Ela deixava a gente fazer tudo, 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 tudo. Mãe, é porque amanhã os meus amigos vão no aniversário do amigo meu, que vai ser na pizzaria. A senhora, deixa eu ir? Ela olhava pra gente com a cara assim, ó. Aí ela dava o veredito. Eu vou deixar só dessa vez. Mas sete e meia da noite é pra estar aqui em casa. Mãe, como é que a senhora tem coragem de falar pra eu estar aqui em casa sete horas da noite, mãe? Mãe, eu vou falar com a senhora aqui pelo YouTube. Como é que a senhora tinha coragem de dizer pra eu estar em casa sete meses e o aniversário começava sete horas, mãe? Por que que os pais da gente tem uma moda de colocar um limite? O limite vai até o ponto onde começa a diversão. Parece que quando a gente nasce, o pai e a mãe já olham pra gente assim no braço e dizem assim, ô meu Deus, tão lindo, né, meu filho? Coisa mais linda. Só não vai se divertir, porque eu não vou deixar, mas é muito lindo. Sempre que eu saia com meus amigos, eu era o primeiro a ter que ir embora. E quando eu ia pedir pra sair, eu tinha que pedir pra sair pra outro dia. Não era pra sair hoje, por exemplo, ah, ui, vamos sair hoje, sete horas, bora? Eu já dizia, não, vou não. Não, rapaz, a gente pede pra tua mãe, não, meu amigo, eu conheço a minha mãe, eu não vou não. Pra eu pedir a ela, tem que ser uma semana antes pra poder ir. Ainda tinha que pedir a Deus que eles não mudassem de humor. Porque meu pai era o seguinte, eu passava uma semana trabalhando cortando grama, lavando o carro, capinando o quintal, rebocando casa, construindo prédio, projetando o mundo. Aí eu pedia pra eu sair e ele deixava. Ele tava assistindo o jogo, se o time dele perdesse, na hora que eu tava saindo, ele dizia, você não vai pra lugar nenhum, mas pai, o senhor tinha deixado, não vai. Então comigo era assim, quando o time do meu pai perdia, eu já não saía de casa. Meu pai, tosse pro Vasco, daí você já tira, que eu quase não saí de casa na vida. E ainda tosse pro Vasco ainda, meu Deus do céu. Vamos ganhar, Vasco! Só tinha um modo de eu fazer meus pais deixar eu sair de casa. É o seguinte, eu sempre fui um grande ator, eu não preciso de globo pra isso. Eu chegar na minha mãe assim, ó. O que é que tu já quer? Mãe, é porque os meus amigos, eu queria pedir pra senhora pra eu sair. Deixa pra lá. A senhora não vai deixar mesmo. Tudo bem. Vai, peste. Vou deixar tu ir dessa vez. Senhora, deixa eu ir, mãe. Obrigado, mãe. Obrigado, tá, mãe? Eu vou dessa vez. Eu juro que eu vou me comportar, tá? Tchau. Assim era o único jeito de eu conseguir sair de casa. Lá em casa eu não podia xingar, não. Se xingar, você levava uma mão na boca tão linda. Que a minha mãe sempre fosse o povo e falasse assim. Ah, a mãe do Cris é risto. Meu amigo Rochelle, no curso de mães, foi aluna da minha mãe. Eu falasse uma... Ai, pô! Eu levava cada mãozada na cara. Faz dois meses que eu falei o primeiro palavrão perto da minha mãe. Ainda foi pipiu. A minha mãe tinha que ter cuidado. Meu amigo, se eu levasse uma topada e arrumasse meu dedo mindinho no pé da cama, se eu fosse falar assim. Ai, priquito de véi arrombada. Em vez de falar isso, eu digo falar assim. Ai, hum... Hum, órgão genital de senhora de 75 anos, engrandecido pelo seu uso com seus parceiros. O povo de filme que senta pra conversar. Ai, vamos... Meu filho, vem cá. Temos uma coisa importante pra falar com você. Ai, começa a falar de sexo, órgão genital, pelos pubianos. Hum, na minha casa nunca teve isso. Eu já tenho 20 anos. Duas semanas atrás, meu pai chegou. Cadê? Já tem cabelo nos ovos? Eu disse, vá lá. Meu amigo, negócio de sexo com pai e mãe. Pra mim, nunca fiquei, nunca nem conversei. Eu tinha na raiva que eu tava assistindo filme. Porque filme, o cara assiste, é duas horas de duração. 30 segundos é cena de sexo. O filme é desse tamanho, é desse tantinho aqui. É de cena de sexo. Na hora que vai passar a cena de sexo. Eu olho pra trás, tá pai e mãe aqui. Oi, o que é que você está fazendo? Posso saber que você está assistindo pornografia na televisão? E não adianta não, meu amigo. Pode estar assistindo Senhor dos Anéis. É só ação, tiro, flechada pra lá. Pra aparecer o pai e a mãe, o esmigo, começa a transar com o Frodo. Bora, amigo. Toma no precioso. Ligação. Ah, meu amigo. Deixa a mãe ligar pro cabo não atender. Eu não sei o que é que os pais tem com a gente, não. Que eles ligam pra gente. Se chamar duas vezes a gente não atender pra eles. Que é da meu Deus do céu. Meu filho capotou um carro com um amigo que tava usando droga alcoolizado. Eles fantasia cada cor na cabeça. Pau, não sei não, viu. Eu quero que você comente aqui embaixo uma mania estranha que seus pais tem com você. Se você estiver aqui no YouTube, a coisa que você vai me ajudar muito é deixar um gostei. Clicar um gostei aqui. Se você quiser um gostei, você me ajuda demais, cara. Volta lá no Facebook dessa postagem que eu ganhei. Vídeo novo aqui. E lá no Facebook você deixa uma curtida lá na postagem. Marca nos comentários um amigo seu que teve uma infância igual essa daqui. Eu vou tirar uma foto aqui pro Snap. Só vai ver como foi gravado esse vídeo. Quem me seguir no Snap. E meu Snap é esse que tá aparecendo aqui na tela. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Valeu. É nóis. E bom. E tchiu.